Pessoal, vamos falar sobre o Jornal Nacional que fez uma longa reportagem contra Bolsonaro, metendo pau nele o tempo todo e coisa e tal, e o pessoal da esquerda tá entusiasmado com isso, hein? Essa notícia foi sugerida pelo José Rocha, obrigado a eu, José Rocha, que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo aqui os nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a reportagem aqui da Terra, o esquerdista aqui todo orgulhoso, falando que Bolsonaro deve estar preocupado, 13 minutos de terror pra Bolsonaro, e não sei o que lá, porque o Jornal Nacional falou mal, apresentou duas pautas prejudiciais à imagem dele, a primeira com 9 minutos e 30 segundos, apresentou dados da pesquisa da Datafolha com as intenções de voto, que foi muito ruim, então a gente já falou sobre essa pesquisa num vídeo ontem, né? E pra aumentar sua fúria, o levantamento a considerou que ele é culpado pela pandemia por 46% dos entrevistados, não sei o que lá, e coisa e tal. E na sequência, mais 4 minutos de críticas diretas e indiretas de Bolsonaro, não sei o que lá, a questão, o comunicado do Luiz Roberto Barroso sobre eleição, não sei o que lá, não sei o que lá. Pois bem, meu amigo, eu vou falar um negócio pra vocês. Se crítica do Jornal Nacional fizesse Bolsonaro perder a eleição, ele não tinha sido eleito, meu amigo esquerdista. Presta atenção no que tá acontecendo, o Jornal Nacional bate em Bolsonaro desde 2016, e, no entanto, Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 com determinada folga. É muito engraçado esse pessoal enxergando, caramba, não, agora ele cai, não, agora, caramba. Apareceu uma pesquisa dizendo que mais de 50% dos brasileiros apoiam o impeachment, agora acabou, acabou pra ele, não sei o que lá. É aquele negócio, o pessoal realmente tá nesse nível de desespero, eles não vêem saída na prática, eles perceberam que impeachment não vai ter, o Lira já deixou claro que não vai botar o impeachment, e, de fato, é o que eu falei pra vocês há algum tempo, havia a expectativa do impeachment rolar no início de março, no início desse ano, mas como o Nhonho, o Rodrigo Maia, saiu fora da presidência da Câmara, essa hipótese ficou bem remota, e agora a gente já tá caminhando pro final do ano, e ano que vem já é ano de eleição, ninguém vai querer se meter a isso daí, então, no final das contas, impeachment não vai rolar. É lógico, não quer dizer que eles não vão tentar sujar a imagem de Bolsonaro, ou prejudicar ele ao máximo, estão tentando aí seguidamente. Agora, o fato é, se Bolsonaro chegar elegível até a eleição de 2022, eu ainda acho que ele tem a maior chance de ganhar. Como eu expliquei pra vocês, principalmente se foi ele e Lula. Se foi ele e Lula, meu amigo, Bolsonaro ganha com certeza. Lula, telhado de vidro enorme, no final das contas, não tem chance nenhuma. Essas críticas todas que tem aqui, ok, o pessoal fala, ah, não, acho que Bolsonaro tá errando, coisa e tal, mas quando chegar lá na hora da eleição, meu amigo, escolher entre Bolsonaro e o corrupto do Lula, não tem jeito, não tem alternativa, né? É muito engraçado esse tipo de reportagem, não que o Jornal Nacional destruiu Bolsonaro. Meu amigo, o Jornal Nacional tá destruindo Bolsonaro desde 2016, e olha como é que tá Bolsonaro aí no final das contas, realmente é uma ilusão desse pessoal, e a ilusão é fruto justamente disso, como eu falei, da falta de perspectivas, né? Eles não têm nenhuma alternativa, é isso, né? A única alternativa que eles conseguem tirar, que faz alguma sombra no Bolsonaro, é Lula, mas mesmo Lula é aquele negócio que eles sabem que não dá certo. O único risco que tem nessa história, e eu já falei pra vocês em vários outros vídeos aqui no canal, é a questão da candidatura de Lula como vice-presidente. Isso é uma coisa que o pessoal tem que prestar atenção. Eu não acredito que vai acontecer, porque Lula é orgulhoso demais pra esse tipo de coisa. Ele não aceitaria ser vice de alguém que tivesse realmente capacidade de unificar a esquerda. O máximo que ele vai aceitar, o máximo que ele aceitaria, é ser vice, sei lá, do Haddad, ou de alguma outra figura lá do PT, e isso não resolve o problema. Para resolver o problema, ele precisaria ser vice de alguém do PSDB, alguém do centro. Porque aí sim você teria essa fecharia, esse grupo da centro-esquerda com a esquerda, e aí sim eu digo pra vocês, aí a reeleição de Bolsonaro estaria ameaçada de fato. Imagina, por exemplo, Eduardo Leite, que fez uma estratégia muito boa. A estratégia de Eduardo Leite, de se declarar gay e coisa e tal, foi excelente, porque ele pegou essa juventude que é muito ligada à pauta identitária. Lógico, ele não vai agradar os comunistas raiz, o pessoal que foca na economia comunista, mas ele pega esse pessoal progressista que foca nas pautas identitárias. Então, isso, sem dúvida alguma, ele vai ganhar muitos pontos nisso daí. Ele se credenciou como um candidato, de fato, à presidência ano que vem. Imagina a situação, Eduardo Leite, do PSDB, como candidato a presidente, e Lula como candidato a vice. Neste caso, o Bolsonaro precisaria ficar preocupado. Porque o pessoal aí do MBL e coisa e tal vai votar nesse cavalo de Troia, porque vai ver que, ah, não, mas é o cara do PSDB, o PSDB é a esquerda limpinha, é a centro-esquerda limpinha e coisa e tal, mal vendo o problema que eles estão vendo na Argentina, que elegeram o Alberto Fernandes, que, teoricamente, também era uma esquerda limpinha, e botaram lá o cavalo de Troia, botaram a Cristina Kirchner, e a gente sabe como é que funciona a política. Na política, meu amigo, contato é tudo. No final das contas, o Eduardo Leite vai chegar a presidente lá na frente, no final vai chegar lá e o Eduardo Leite vai ser um fantoche. Eduardo Leite é outra pessoa. Estou botando o Eduardo Leite como um exemplo aqui. Ele seria uma pessoa que daria liga nessa coisa, mas pode ser outra. Até o Dória. Quem sabe se o Dória for de candidato a presidente e o Lula a vice. Mas eu acho que o Dória não resolve, porque o Dória está muito queimado com essa coisa da Coronavac. Queimou muito ele. Agora, tem outros nomes por aí, Tassio Gereissati, tem um monte de nomes do PSDB, que aí a gente tem que ficar preocupado. Aí, realmente, existe o risco de Lula chegar lá. Porque ele chegando, mesmo como vice, vai ser o caso do fantoche. No final das contas, ele que vai mandar no governo, porque ele tem muito mais ligações políticas, muito mais conhecimento político, e, evidentemente, vai usar o governo para fazer campanha contra a volta da direita. E, veja, mesmo o eventual Gereissati, Eduardo Leite, Dória, sei lá quem for, que for cabeça de chapa, mesmo essa pessoa vai ter interesse em impedir a volta de Bolsonaro. Então, o pessoal conservador mesmo, o pessoal de direita mesmo, vai estar alijado completamente do processo. Armas, esquece. Nunca mais. Vão reverter. O pouco que a gente ganhou em termos de legislação de armas vai voltar tudo. Então, mas, felizmente, é o que eu falo. Essa seria a única possibilidade que eles teriam. Até parece que a Elayne Castanhede até levantou essa possibilidade também. É o que eu falo. O que eu falo aqui não é porque eu estou chutando da minha cabeça, e eu falo essa coisa, eu já falo há bastante tempo. Desde quando o Lula foi tornado elegível, eu falei para vocês, ele não vai vir como cabeça de chapa. Ele vai vir como vice. É que eu acho que ele vai vir como vice do Haddad, ou de alguém do PT. Isso daí não seria perigoso. Mas se ele chegar a ser vice de alguém do PSDB, isso seria realmente muito crítico. Ou alguém que seja de um canto mais neutro. Uma preocupação que eu tinha lá atrás também era ele ser vice do Luciano Huck. Luciano Huck, na época, ele estava planejando ainda participar da eleição. Se fosse Luciano Huck, cabeça de chapa, e Lula vice, seria realmente um problema para Bolsonaro. Lula como cabeça de chapa não tem chance. Lula como vice do Haddad, ou coisa e tal, também não tem chance. Não vinga esse tipo de coisa. Agora, fora isso, o pessoal queria muito mais do que isso. A Globo queria realmente tirar Bolsonaro, porque está atrapalhando os negócios deles. Realmente a coisa está minguando verba para esse pessoal. Eles precisam fazer esse tipo de coisa. Não me preocupa de forma alguma. Eles falam aqui no final que as manchetes em dias de melhor público, o telejornal chega a ser visto por 20% da população. Uma influência capaz de levantar e derrubar a imagem de qualquer um, até do homem que ocupa o cargo mais poderoso do país. Já foi. Já foi importante. Hoje em dia, é importante ainda? É significativo. Eu sempre deixei claro isso. Não é que a Globo não influencia mais nada. Não. Ela perdeu muito do poder. Ela já teve poder de botar e tirar gente. Olha o que ela fez com o Collor. O Collor, literalmente, a Globo colocou ele lá e depois tirou ele de lá. E poderia fazer isso com qualquer um naquela época. Até coisa de 2010, podia fazer isso com qualquer um. O fato é, não consegue mais. Porque mesmo esses 20% da população que assistem Rede Globo, eles veem também vídeo no WhatsApp, veem vídeo no YouTube, veem vídeo no Telegram, bate papo com os amigos. Meu amigo, acabou esse reinado da Globo, de ela influenciar a eleição. De novo, não tem que não influencie nada. Influencie alguma coisa. Mas não tem nem de perto o poder que esse pessoal acha que ela tem. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. E aí